Olá pessoal, bora nesse vídeo aqui fazer um unboxing. Isso aqui é uma roçadeira que meu patrão acabou pedindo aí do Mercado Livre, né? E eu tô fazendo unboxing com ela aqui, ó. Começar a abrir ela. Vamos ver o que a gente tem aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a transmissão dela. Vem com essa proteção aqui, né, de borracha. Vamos conectar ela aqui. Aqui tá o cardão dela, ó. Só o cardãozinho dela aqui dentro. E aqui tem essa outra proteção aqui de borracha também. Vem. Agora a gente vai para o motor. A marca dela é FG. FG é Fortec. Germany Fortec. Bora lá ver, né? Aqui a gente tem o manual do proprietário, né? Aqui temos a proteção da lâmina do corte. Temos aqui o guidãozinho, né? O guidão. Outro guidãozinho também, ó. Aqui. E aqui é o guidãozinho, ó. Motor. Cara, esse motor aqui, eu falo para você, bicho. Esse motor aqui é gigante para burro. Olha só o tamanho desse motor. Esse motor aqui é de 52 cilindradas. Olha só. Olha só. Aqui mesmo esse motor aqui, ó. Aqui a gente tem o frasco, né? Para medir o combustível. Para medir o combustível. O frasco. Tem um carretel de nylon aqui, ó. Vamos ver aqui o carretel de nylon. O carretel de nylon. O carretel de nylon está aqui. Aqui a gente tem a chave aí, ó. E as pecinhas, né? Para a gente montar ela. A máquina. Vamos saber. A gente tem aqui também uma lâmina de corte. Provavelmente vai ter uma lâmina de corte. Sim, é uma lâmina de corte, ó. Vamos colocar uma lâmina de corte. Vem aqui com a transmissão da embreagem. Olha só. Vou abrir aqui. Tudo novinho, bonitinho. Vamos colocar aqui. Aqui isso aqui. Para suporte sem duvidão. E aqui a cabeça. A transmissão. E por fim, por último aqui. Olha o cinto. Esse é o cinto do operador. Fala bem a verdade. Eu acho que a única porcaria dessas máquinas aqui é esse cinto. Que eu falo pra você, cara. Você colocar o cinto desse aqui com a máquina pesada dessa aqui no seu corpo. Dói demais o ombro do lado. Só o lado do ombro, entendeu? E sem falar que ela vai cantar por muito tempo o peso da sua máquina. Essa aí é a certeza. Então, se você for comprar uma máquina dessa aqui, ó. Compa depois um... Aquele cinto duplo. Vai trazer mais conforto aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.